O que será que estamos vivendo em nossa nação? A cada dia que passa, a Igreja do Senhor tem se prostrado às coisas culturais e sem propósito. E acabamos tirando foco totalmente daquilo que deve ser o nosso chamado. No ano passado, em nossa primeira conferência, vivemos dias de glória e poder de Deus. E isso ficou evidente em tudo o que fizemos. E em 2024, o que faremos como sacerdotes e Igreja? Vamos espalhar ódio, amargura e tristeza para aqueles que nos rodeiam? Não! Esse é o ano de sermos homens de verdade! Você está aqui de um brado de júbilo! Eu quero ouvir! Sejam muito bem-vindos à maior conferência de homens de toda a região! Seja homem! Sejam muito bem-vindos!